Presidente argentino Maurício Macri anunciou hoje medidas para tentar conter o terremoto financeiro que atingiu o país. A crise se agravou depois da vitória do partido de oposição nas prévias das eleições. Entre as ações anunciadas estão o aumento no salário mínimo, o alívio na carga tributária para a classe média, o congelamento dos preços dos combustíveis por 90 dias e ainda bônus salariais para funcionários públicos e da iniciativa privada. O presidente afirma que as medidas vão trazer alívio para 17 milhões de trabalhadores. Macri disse respeitar a decisão dos argentinos que não votaram nele durante a prévia e que o momento é de pensar na recuperação do país. Mas o mercado argentino não deu sinais de melhora. A bolsa teve queda de quase 2% e o peso caiu 13% em relação ao dólar.